Olá, bom dia, ótima terça-feira para você. Hoje é 14 de maio de 2024, a gente começa agora o boletim de notícias ao vivo, direto de São Paulo. Vamos dar uma olhada na capital paulista? Veja aí, a cidade amanheceu com garoa por conta de uma frente fria, mas deve ter sol entre nuvens durante o dia, com chuva a qualquer hora. A máxima não deve passar dos 21 graus. Hoje tem novidade para o episcopado brasileiro. Papa Francisco nomeou o Monsenhor Agnaldo Temótio da Silveira como bispo da Diocese de Garanhus, em Pernambuco. Padre Agnaldo atualmente é vigário-geral e pároco da Igreja Nossa Senhora do Patrocínio da Diocese Cearense de Sobral. Ele nasceu em 28 de maio de 1977, em Bela Cruz, no Ceará. Estudou filosofia e teologia no Seminário Regional Nordeste I de Fortaleza e foi ordenado sacerdote em 2022. É licenciado em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Nossos parabéns ao Monsenhor Agnaldo Temótio da Silveira. Agora a gente atualiza a situação do Rio Grande do Sul. De acordo com o boletim da Defesa Civil divulgado agora há pouco, às nove da manhã, infelizmente 147 pessoas perderam a vida. 125 seguem desaparecidas, mas mais 76 mil foram resgatadas. Neste momento, o nível do Rio Guaíba está em 5 metros e 20 centímetros. Vamos ao vivo para Brasília saber do repórter Francisco Coelho sobre as medidas do Governo Federal para socorrer a população do Rio Grande do Sul e também sobre as datas de aplicação do Enem 2024. Francisco, bom dia para você. Bom dia, Elane. A todos que nos acompanham em reunião no Palácio do Planalto, o Governo Federal decidiu suspender o pagamento das dívidas do Rio Grande do Sul com o Governo Federal por três anos e também a suspensão da cobrança de juros durante esse período. Essa decisão vai permitir uma economia inicial de 11 bilhões de reais ao Rio Grande do Sul que poderá investir esse recurso na reconstrução do Estado em obras de infraestrutura. O governador Eduardo Leite participou de forma virtual e disse que a medida é um avanço, mas que o ideal seria o perdão parcial dessa dívida. Para entrar em vigor, essa medida precisa ser aprovada no Congresso Nacional. O presidente Arthur Lira se comprometeu a colocar o texto em votação ainda nesta semana para que a medida comece a valer. O Governo Federal também decidiu suspender os pagamentos das prestações dos financiamentos imobiliários do programa Minha Casa Minha Vida. Essa suspensão deve ser solicitada pelo beneficiário diretamente à Caixa Econômica Federal. E mudando de assunto, o Ministério da Educação anunciou as datas das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Elas vão ocorrer em dois domingos, nos dias 3 e 10 de novembro. As inscrições para o Enem começam no dia 27 de maio e se encerram no dia 7 de junho. Essa inscrição pode ser feita através do site enem.inep.gov.br barra participante. O valor da taxa de inscrição é de R$ 85,00. Bom, e a gente segue agora com a previsão do tempo. Uma frente fria atua aqui em São Paulo entre hoje e amanhã. Já no Rio Grande do Sul, a chuva diminui e o frio aumenta nesses dias. A situação no estado gaúcho continua preocupante. Há alerta de chuva forte no norte do Rio Grande do Sul e na região dos vales. Chove muito também em Santa Catarina e em parte do Paraná. Uma massa de ar frio derruba as temperaturas. Inclusive pode gear no oeste do estado, em Uruguaiana e na Campanha Gaúcha. O ar polar avança em direção ao sudeste e faz com que as temperaturas caiam. Vai fazer mínima de 17 graus na capital paulista e 13 graus em Campo Grande. O sistema de alta pressão ainda atua no interior do país. A previsão é de calor em parte do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Bahia e em alguns estados do sudeste, que tem alívio do tempo quente com o avanço da frente fria. Pode chover nas capitais fluminense e paulista e no sul de Minas Gerais e sul do Espírito Santo. Os termômetros marcam máxima de 31 graus em Salvador e Belo Horizonte e 34 em Cuiabá. No norte do país pode ter pancadas de chuva em praticamente toda a região, com exceção do sul do Paraná e do sudoeste do Tocantins. No nordeste, a terça-feira, de pancadas isoladas no litoral do Maranhão, Piauí e Ceará e também em parte da Bahia. O tempo será firme em Sergipe, Alagoas e em parte de Pernambuco. Queda de Aldor deixa mortos e feridos na Índia e secretário de Estado americano visita a Ucrânia. Esses são os destaques do noticiário internacional. A agência Reuters afirma, Zelensky agradece aos Estados Unidos pelo crucial pacote de armas. Um novo pacote de armamento dos Estados Unidos terá um impacto no campo de batalha na Ucrânia, disse o secretário de Estado Antony Blinken, em visita a Kiev nesta terça-feira. Washington finalmente aprovou um projeto de lei para fornecer ajuda militar à Ucrânia, que foi retida durante meses pela oposição de alguns republicanos no Congresso dos Estados Unidos. Durante a reunião com Zelensky, Blinken afirmou que parte da ajuda já chegou e que outra está a caminho. Um outdoor caiu em Mumbai, na Índia, durante uma tempestade. Pelo menos 14 pessoas perderam a vida e há 74 feridos. A notícia é outro dos destaques da Reuters. O outdoor, que era maior do que uma piscina olímpica, desabou sobre algumas casas e um posto de combustíveis durante uma tempestade que atingiu a capital financeira da Índia. Equipes de resgate trabalham no local na manhã de hoje. A empresa proprietária do outdoor não tinha autorização para colocar o painel, segundo o comunicado. E artistas de todo o mundo poderão participar do Prêmio de Arte Sacra Jesus Vivo, Amor dos Amores. As obras podem ser submetidas até 18 de junho. Informações com nossa correspondente, Luz Torres. O concurso é uma iniciativa da Argentina e está em sua terceira edição. O objetivo é unir arte e fé e promover um encontro entre artistas. O tema de 2024 é o Divino Coração de Jesus e os organizadores oferecem um subsídio para orientar os artistas. Amadoras ou profissionais de todo o mundo, maiores de 10 anos, poderão se inscrever nas categorias adulto e jovem. Serão aceitos trabalhos, inéditos ou não, nas modalidades de desenho, pintura, gravura, fotografia, escultura, arte digital, textil e outros. Será admitida apenas uma obra por artista. Os interessados em participar podem apresentar seus trabalhos gratuitamente até o dia 18 de junho, através da inserção de fotos da obra e sua fundamentação no site www.premioartesacro.org, juntamente com os dados solicitados no formulário de inscrição. Os vencedores receberão prêmios em janeiro. Já sançou no Paraguai, Luz Torres, para o Boletim de Notícias. Obrigada, Luz Torres. Ficamos por aqui, às 15h para as 7h da noite, tem o Canção Nova Notícias e a gente se encontra por lá. Reveja essa edição no Canção Nova Play. A você uma ótima terça-feira, fique com Deus e até mais. A você uma ótima terça-feira, fique com Deus e até mais.